tudo bom delícias da minha vida filó do ser da terra hoje tem receita para as madeixas olha o tamanho que estão as madeixas da filó é quer cabelo comprido tem que tratar gente tem que ter paciência olha o tamanho mas preste atenção antes de eu te dar essa receita maravilhosa eu quero te dizer o seguinte não tenha pressa você já ouviu falar que os últimos serão os primeiros então olha tudo no tempo do senhor combinado e logo o senhor da terra olha só a receita é porreta é uma dica maravilhosa das indianas lá na Índia elas usam muito mais muito mesmo essa receita tem cabelos incríveis não é verdade ó super compridos eu acabei de lavar o meu ainda estou até de roupão para vocês verem a saúde que está o cabelo da filózinha preste atenção na Índia esse tratamento é usado há décadas esse é um dos segredos daquelas indianas que tem cabelos lá nos pés não é verdade esse alimento aplicado aos fios ajuda a prevenir a queda elimina a caspa dá brilho hidrata e ainda promove o crescimento super rápido vou te contar tudo isso vou te passar a receita e tu olha deixa o gostei aí viu se inscreva no canal compartilhe com familiares e amigos porque aqui no coisa de filó oh my god tu não tá inscrito ai papai tá perdendo manhã se inscreve já e ó zinha ativa o sininho lá no vídeo já cheguei com os stories ó está bombando olha só isso tudo devido à sua ação anti-inflamatória é natural e estimulante é por isso que esse alimento age profundamente no couro cabeludo na circulação sanguínea e faz com que o seu cabelo cresça muito esse ingrediente favorece a circulação e o fluxo sanguíneo do couro cabeludo promovendo o crescimento dos fios e restaura os fios finos filó sabe aqueles finos super danificados aqueles fios super finos e danificados ai filó não sei da terra tá engolindo as palavras filó isso sabe aqueles fios que estão super danificados essa receita também é porreta para olha recuperar olha aqui o cabelo da filózinha olha aqui como está o cabelo da filózinha olha gente está bem comprido não é verdade são receitas diárias é no shampoo é no acondicionador são máscaras mas hoje eu vou te passar uma dica maravilhosa que é para você passar no seu couro cabeludo ai filó do céu da terra estou ansiosa carma carma lá meu bem vamos cuidar desse rabo de égua direitinho não é verdade olha só a receita é super prática e o carro chefe da nossa receita de hoje vai ser o gengibre além de uma ação anti-inflamatória ela tem uma ação que desintoxica o seu couro cabeludo olha só você pega um pedacinho assim de gengibre ó mais ou menos assim tá um pedacinho ó acho que dá o que uns cinco centímetros por aí acho que sim né ou menos até um pedacinho coloca assim ó meio copinho de água o que eu fiz aqui olha como ficou o meu e você vai liquidificar liquidificou você vai coar olha é só coar certo eu fiz um pouquinho a mais aqui para vocês verem como que é e aqui em casa gente quando eu faço receita de cabelo todo mundo usa adora porque aqui olha minhas filhas tem muito cabelo também então sempre eu deixo esses remedinhos caseiros pronto e aí isso daqui você vai pegar depois que você coou o gengibre né com água você vai por uma colher de sopa de azeite extra virgem deixa eu virar o meu aqui isso olha só e aí você vai misturar gente isso daqui esse tanto aqui ó pelo menos no meu cabelo dá para passar no couro cabeludo e ainda ó descer como se diz deixe mais um para baixo um pouquinho baixo para baixo pode e afinal eu posso misturar uma máscara gente para crescimento eu gosto só dele assim puro certo então olha só o gengibre na água e uma colher de sopa do azeite extra virgem aí sabe o que você vai fazer ou você pode pôr no esburrifador zinho aqui ele faz isso e por assim massageando o couro cabeludo ou você pode fazer assim ó molhar um algodão certo vai lá não vou passar no meu agora porque acabei de fazer essa receita e lavar ele está maravilhoso e aí você vai abrindo e passando assim fazendo movimentos circulares no seu couro cabeludo gente essa receita é incrível lembrando que não pode guardar para o dia seguinte não pode faça na hora de usar você tem problema de calvície é hereditário é mais complicado está com falta de vitaminas no organismo é complicado mas se você não tem nada disso a receita é porreta meu amor olha eu vou te contar que o resultado em um mês é surpreendente essa história filó mas as pessoas falam que cresce até 10 centímetros em um mês não gente não exagera menos menos amiga menos milagre milagre não existe milagre só Deus faz então os resultados no seu cabelo depende do seu dia a dia certo é semanalmente é mensal o cuidado não pode parar 10 centímetros em um mês será nunca meu filho olha deixa o gostei se inscreva no canal compartilhe com familiares e amigos e olha eu estarei aqui amanhã olha eu estarei aqui amanhã vai e aí e aí e aí e aí e aí